Augusto, estou exposto em várias altcoins. O que eu devo fazer, tá? Se você tem... Então, quando ele está abaixo desse preço, ele está barato. Você está na mesma fase. Essa é a melhor fase de você estar no mercado de cripto. É a melhor fase de você estar exposto em risco. O mercado vai tentar sair de 66 mil dólares e vai tentar chegar ao topo de 450 mil dólares por unidade de Bitcoin. Para você comprar criptomoedas, basta você clicar aqui no link da descrição. Tem aqui no link da descrição o cadastro da Bybit, tá? Ali você ganha desconto na hora da abertura e você vai ter também uma entrada de dólares de recompensa, um saldo em dólares de recompensa por se cadastrar neste link. Pessoal, uma coisa que eu gosto muito é os ciclos do Bitcoin, tá? Sempre gostei do ciclo do Bitcoin. O meu canal foi todo baseado nisso. Desde 2018, eu falo do Raul do Bitcoin, também pegava e interpretava os ciclos do mercado. E eu sempre me beneficiei com esse tipo de informação. E agora eu quero beneficiar você, o senhor que está aí na sua casa. Deixa eu dar uma apontada na sua cara aqui, ó. Ó, o senhor, eu quero beneficiar o senhor com esse conhecimento, tá? Ó, o dedo está no seu olho. Exatamente. Quero explicar para vocês o seguinte. A fase que nós estamos, pessoal, é uma fase natural do ciclo coletivo do mercado, que é um ciclo de descrença. Famoso disbelief. Desbelief. Nós temos aqui no modelo Stock to Flow, tá? A tendência de alta do preço do BTC ao longo do tempo, à medida que ele vai ficando mais escasso. Então, à medida que nós temos o Raul do Bitcoin, nós temos queda de recompensa e mineração, nós temos um fator desinflacionário do Bitcoin. O Bitcoin fica menos inflacionário ao longo do tempo. Então, ele também fica um pouco menos volátil. Ele sobe de uma forma mais demorada, mas também corrige de uma forma mais amena. Correções lá em 2017 e 2016 eram de 50% ou mais, às vezes 80% em queda no BTC. Depois, as correções começaram a cair para 60% e agora, recentemente, as correções desse último ciclo de alta que a gente estava vivendo é de 20%, né? E é isso que a gente tem que se atentar. Quantos por cento do topo nós estamos no BTC? Então, ele corrigiu, está em fase de lateralização, acumulação para continuar subindo. Na minha opinião, construção de suporte para continuar subindo. Então, quanto que ele está corrigindo? Essa é a pergunta que a gente faz. O momento que nós estamos, pessoal, eu quero que vocês vejam essa linha vermelha aqui, ó, tá? Então, aqui é o halving do Bitcoin. Essa costura aqui, essa linha costurada aqui é o halving do Bitcoin. O que acontece imediatamente, alguns meses mais tarde, após o halving? Bom, antes, acontecia a queda. Um pouco antes do halving, acontecia uma queda do BTC. Depois, ele acelerava um pouquinho, halving... E após o halving, lateralização e acumulação. Bom, aí esse foi o primeiro ciclo. O segundo ciclo, a gente teve a mesma coisa. Nós tivemos uma lateralização, uma alta antes do halving, uma queda logo depois do halving, uma lateralização longa. Então, ele ficou um bom tempo, né? Olha só que interessante. Quando eu entrei em Bitcoin pela primeira vez, eu comprei a primeira fração de Bitcoins em 2016, eu paguei 600 dólares por unidade, tá? Na época, eu comprei só 0,15 BTC, tá? Eu já achava absurdamente caro pelo potencial de capital que eu tinha na época. Eu achava 200 dólares absurdo. E aí, o que acontece? 200 dólares hoje é mil reais, né? E aí, o que acontece, pessoal? Aqui, ó, aqui atrás, ele ficou... Lembre-se, eu entrei em outubro, final de outubro. Então, eu entrei lá na frente. Quanto tempo ele ficou preso entre 600 dólares ali e até os 700 dólares, né? Ele ficou um bom tempo. Então, quando eu entrei, foi lá em outubro. Ele estava perto aí dos 660 dólares. Ou seja, quantos meses, né? Ele ficou praticamente aí. De antes e depois do halving, praticamente vários meses, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Praticamente quatro meses lateral antes de alta infinita. Ele até ficou mais tempo do que isso. Até março de 2017, ele chegou a mil dólares e depois ele disparou, né? Aí, logo depois, nós tivemos também outro ciclo, a mesma coisa. No ciclo anterior de 2020, nós tivemos, então, uma alta um pouco antes do halving. Tivemos a queda antes do halving. A alta antes do halving. Lateralização. A mesma coisa que aconteceu aqui atrás, no primeiro halving. Tá? Então, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu em 2020. Foi esse movimento. Então, essa acumulação longa também, ó. Maio até setembro. Maio até setembro são quatro meses. Quatro meses mercado lateral, pra ele conseguir explodir. E agora nós estamos exatamente aqui. Né? Percebam que a linha vermelhada, ela é bem semelhante em todos os ciclos. Todos os ciclos do BTC, a linha vermelhada, ela é semelhante. Ela sai andando de lado depois do halving, né? Que é o mercado lateral após o halving. Então, o que acontece nesse período? Tá? Os mineradores ineficientes, eles começam a vender os seus bitcoins. A mercado pra eles poder fechar as operações. Porque pra eles não compensa manter o custo de máquina pra receber metade do que recebia antes. Então, as menores mineradoras, elas fecham ou vendem. E nesse período de pressão de venda, nós temos alguns graves, como o Poeo Múltiplo, que tem ali a pressão de vendas mineradoras. Essa pressão, ela é muito grande? Não, não é tão grande, mas... À medida que vai passando o tempo, ela não é tão grande. Mas ela... O mercado em si, ele faz uma acumulação antes da estouração de tampa. Então, percebam que o preço médio do BTC baseado numa demanda crescente, hoje, deveria valer R$ 66,7 mil. Pelo modelo Stock to Flow. Se eu pegar a linha roxa aqui, a linha vermelha escura aqui, o preço que o BTC deveria estar valendo hoje, baseado na oferta e demanda dele com a inflação decrescente, é um preço de matemática que chega aos R$ 66,7 mil. Quanto que está o BTC hoje? R$ 65 mil. R$ 65,4 mil. Ou seja, ele está subvalorizado em relação à demanda, em relação ao histórico crescente de demanda compradora dele, em relação ao número decrescente de moedas novas que são emitidas ao longo do tempo. Ou seja, durante uma linha da potência, é isso que a gente quer ver. Então, quando ele está abaixo desse preço, ele está barato. Então, hoje, o que eu posso dizer? BTC, R$ 65 mil, é barato. Se ele caísse para R$ 58, muito barato. Se ele caísse para R$ 62 mil, extremamente barato. R$ 52 mil, extremamente barato. Ou seja, nós não estamos mais lutando contra o preço. Não é bear market. Nós estamos lutando contra o tempo. Contra o tempo. Então, o que as pessoas iniciantes no mercado de criptomoedas fazem? Esse é um vídeo especificamente para essa galera também, que está iniciando no mercado, lidando com a volatilidade pela primeira vez. Entenda que o time frame do mercado, ou seja, o momento do mercado, ele não é de bear market. Ele não é um mercado de correção longa, como vai acontecer mais para frente. Daqui a um, dois anos. Ele é um mercado extremamente bullish ainda. Mercado em alta. E toda correção deve ser comprada. Toda correção deve ser comprada. O que eu quero dizer para vocês aqui, clarear um pouco a mente da galera. Para tirar um pouco essa ansiedade, né? Porque todos nós ficamos ansiedade. Eu também fico ansioso. Eu também quero que o mercado exploda logo, suba logo. Também estou puto da vida que o mercado está lateral quatro meses. Mas eu já sabia que isso potencialmente ia acontecer. Porque isso aconteceu em todos os ciclos passados. O mercado sempre lateraliza por um bom período de tempo, antes de ele fazer uma explosão de alta. Então, para mim, não seria diferente agora. Eu até, inclusive, acredito que ele poderia corrigir até mais. Se ele não entregar mais alta em junho, eu vou esperar julho mais queda, agosto mais queda. Eu vou já contar com mais queda. Só que o importante é eu saber o que eu vou fazer diante dessa informação. Então, o que eu farei diante de uma queda? Eu vou comprar cada correção. Por quê? Porque eu quero comprar três meses. Eu quero ter a oportunidade de comprar barato o Bitcoin três meses. Beleza? E algumas altcoins também. Durante três meses. Então, essa live é para você que está ansioso. É para você que está com o cu na mão e com medo e preocupado. Vamos lá. Alguns estão expostos em várias altcoins. O que eu devo fazer? Se você tem zero apetite ao risco, primeiro você não deveria estar nesse mercado. Então, mas eu quero me inserir nesse mercado. Eu quero começar a ter apetite ao risco porque eu acredito que eu só vou ganhar dinheiro se eu me arriscar. Perfeito. Então, é uma evolução de pensamento. Para que você tenha menos medo, nós vamos ter algumas estratégias. Está certo? Qual é a melhor estratégia para quem tem muito medo e para quem não consegue dormir, para quem não está conseguindo dormir, para quem realmente está se expondo em cripto pela primeira vez e está vendo essa volatilidade ou comprou algumas altcoins há três meses atrás e só está tomando no cu, digamos assim, está só perdendo dinheiro, né? Perdendo valor. Só entra todo dia e vê o preço cair cada vez mais, ficar cada vez mais distante do preço que entrou. Não tem problema. Toda essa galera que entrou em março, abril, maio, junho, está amargando quedas na sua cara, né? Quedas. Está vendo quedas o tempo todo. Está vendo que o mercado está caindo. Não tem problema, pessoal. Vocês só estão em prejuízos temporários porque vocês entraram mais tarde no ciclo. Não tem problema. E o timing que vocês entraram, vocês entraram no meio de uma lateralização do BTC. E aí, uma lateralização e uma dúvida, uma indefinição do que vai acontecer com o futuro do Bitcoin, faz com que as altcoins sangrem mais. Mas isso é só um tempo. Isso vai passar. Do mesmo jeito que nós temos períodos fortes de alta, seis meses forte e alta, nós também temos período de quatro meses de mercado andando de lado. O que eu já falei milhares de vezes nesse canal? Uma vez por ano, o Bitcoin sempre lateraliza no mínimo quatro meses. No mínimo, ele fica com água de salsicha, né? A gente chama de água de salsicha. No mínimo, quatro meses, ele fica uma vez por ano. Ano que vem, ele vai ter um período de quatro meses também andando de lado. É normal, pessoal, tá? A questão toda é bull market. Bull market, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos agora, estamos diante de uma pronta escalada de alta do BTC. Baseado no oferta e demanda. Isso aqui é matemática, não é achismo, tá bom? Tem muita gente que critica os modelos talk to flow, fala que ele não é realista. Cara, eu já estou ouvindo que ele não é realista desde 2019, desde 2018, onde o negócio simplesmente costura exatamente o preço e o preço exatamente faz essa linha ao longo do tempo. Ela pode demorar, ela pode oscilar, ela pode brincar de cair abaixo dela, subir acima dela. Mas, cara, o modelo talk to flow, ele é matematicamente perfeito, na minha opinião. Na minha opinião, tá bom? Ele é matematicamente perfeito. Então, o que acontece? Cara, se eu estou, se todas as vezes em que eu entrei no ciclo, tá? Então, a galera que entrou no ciclo, entrou na fase vermelha. Iniciantes, prestem bastante atenção agora. Vocês entraram aqui na fase vermelha. Na fase da lateralização, acumulação. Só que tem um detalhe. Ignorem o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin é esse colorido vermelho aqui, laranja, né? Vermelho e laranja. Ignorem este fato. Olhem essa linha subindo aqui. Essa é a linha de valorização do ativo, do ciclo de valorização do BTC, baseado na inflação, no conceito matemático de demanda crescente. Beleza? Demanda crescente. E, basicamente, é isso. Quando a linha está assim, diagonal, não interessa se, por vezes, ele ficou abaixo dessa linha e deveria estar valendo 11 mil dólares, mas, no dia, ele estava valendo 10 mil dólares. Não interessa. Você entrou aqui. E, aqui, é a fase pré-bull marketing. É a fase da descrença. Puta, eu achava que a alta ia ser muito mais forte do que as pessoas estão falando. Puta, merda. Olha a fase que eu entrei. Eu entrei e só está caindo durante três meses. Puta, eu vou desistir desse mercado. Você está nessa fase, meu amigo. E essa é a melhor fase para você estar comprando risco. Comprando risco. Tá certo? Aí, o que acontece? Você que está entrando hoje, dia 17 de junho de 2024, ou três meses antes, está entrando exatamente na mesma oportunidade da galera que entrou pela primeira vez no mercado em 8 de setembro de 2016, como foi o meu caso, ou 18 de março de 2013, ou 14 de fevereiro de 2020, ou agora, em maio, 14 de maio de 2024. Você está na mesma fase. Essa é a melhor fase de você estar no mercado de cripto. É a melhor fase de você estar exposto em risco. Por quê? Porque é a fase em que ele está prestes a romper o topo histórico anterior e vai entrar em bull run. E o preço do BTC, ele vai tentar sair de 66 mil dólares. E à medida que passar o tempo, até, principalmente, abril de 2025, ele vai querer chegar em 438 mil dólares por unidade, o Bitcoin. Então, presta atenção. O mercado vai tentar sair de 66 mil dólares e vai tentar chegar ao topo de 450 mil dólares por unidade de Bitcoin. Ele vai conseguir? Não sei. É um questionamento que a gente sempre fez em todo o ciclo. Então, por exemplo, aqui, eu me questionava se ele ia conseguir sair de 600 dólares e bater 20 mil. Aliás, 3 mil dólares. Ele não bateu apenas 3 mil dólares, que era o ciclo natural de alta dele. Ele foi para 20 mil dólares. Ele cresceu 4 vezes mais do que o bull estava sendo esperado. No ciclo anterior, 2021, ele já foi mais correto. Ele saiu de 5 mil dólares, 6 mil dólares, 5 mil dólares. E ele foi parar aonde, pessoal? Aonde ele deveria parar aqui na linha vermelha? 44 mil dólares. Onde o preço do BTC foi? 60 mil dólares. 60 mil dólares. Agora, ele está numa escalada aqui, para 500 mil. Ele vai chegar a 500 mil dólares por unidade? Eu não faço a mínima ideia. A matemática, baseada no modelo Stock to Flow, projeta que sim. Só que isso aqui pode demorar mais ou menos tempo. Pode ser que seja até esse período aqui, mas pode ser que vá até lá em 2026, para conseguir chegar a esse valor. O pessoal está falando que não. Mas como é que você sabe que não? E quando tiver o afrouxamento quantitativo e os Estados Unidos começarem, no meio desse ciclo aí, a imprimir mais dólares, sabe o que vai acontecer com os teus preciosos dólares que vocês estão preocupados? vão valer pó. Porque nós estamos comprando contra dólar. Eu tenho absoluta certeza que em alguns anos, em dois anos, talvez, o BTC atinja meio milhão de dólares pela primeira vez. Por quê? Porque vai depender da quantidade de dólares novos que entrar no mercado, porque a demanda já continua crescendo. A demanda já continua crescendo. Isso aqui é matemática, pessoal. É matemática. É lei da potência. Vocês só vão acreditar quando vocês começarem a viver uma bull run e vocês verem o Bitcoin, que levava muito tempo para subir mil dólares por unidade, começar a subir dez mil dólares em uma semana. Sair de mil dólares e parar em dez mil dólares em uma semana. Aí vocês vão começar a acreditar. Tá certo? Que é o que eu vivi. Duas vezes já. Então, por exemplo, olha só que coisa mais linda e interessante a matemática, né? Quanto tempo o preço do BTC saiu de nove dólares e foi parar em cem dólares pela primeira vez? Muito tempo. Correto? Correto. Levou quatro anos, praticamente, para ele sair de cem dólares e valer mil dólares pela primeira vez. Ou seja, para o Bitcoin subir de cem dólares e valer mil dólares por unidade, levou quatro anos. Só que o tempo que ele subiu muito rápido foi um curto espaço de tempo. Às vezes, um mês, ele saiu de cem para mil pela primeira vez. Mas por que que para mil até dois mil foi muito mais rápido do que cem para mil? Por causa da exponencialidade da matemática, pessoal. Lei da potência. E aí, o que acontece? Porra, mas então por que que não levou quatro anos para o Bitcoin sair de dois mil dólares para três mil dólares? Porque levou um ano para ele sair de mil dólares para vinte mil dólares. E no ciclo anterior, de dois mil e vinte, ele demorou oito meses para sair de vinte mil dólares para quase setenta mil dólares pela primeira vez. Ele acelera. Essa é a Buran. E principalmente com a impressão de dólares, tá? Ou seja, hoje a gente tem um Bitcoin que tem um tamanho de mercado do mundo. A quantidade de dólares em circulação no mundo é de oitenta trilhões. Só que daqui a dois anos vai ser de cento e sessenta trilhões. Talvez duzentos trilhões. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O Crypto Blinders vai ser oficialmente fechado. Não vai mais existir o Crypto Blinders depois. Então o link do Crypto Blinders eu deixei com o desconto. Já eu baixei o preço. É o preço último, o preço final do ano. Ele vai estar no ar, né? Para as pessoas lidarem, mas ele não vai ser mais vendido, tá? Sobre o Crypto Blinders. É para aquelas pessoas que não têm pouco ou conhecimento médio sobre cripto e sobre price action, tá? E querem entender melhor como eu utilizo o meu conhecimento, as minhas técnicas de swing trade e position trade, principalmente position trade, para fazer dinheiro no mercado e cripto. E aí